Nós sabíamos que o Brasil tinha uma capacidade de atração grande, o país dinâmico, a presença do presidente Lula era um fato muito importante com a biografia que ele tinha e também como ele representava, digamos assim, dentro do panorama do mundo em desenvolvimento, uma liderança com grande preocupação social, mas também democrata, que não queria agir de forma autoritária, ao contrário do que, pelo menos, era acusação em relação a outro. Então, quer dizer, nós tínhamos vários fatos. No caso da OMC, o Brasil sempre teve uma ação importante, mesmo antes, não estou dizendo que começou aí, já no antigo GAT, mas nunca nesse nível, porque o que aconteceu na rodada de Doha é que, depois da nossa atuação em Cancun, em que nós, justamente com outros países, criamos o G20 e dissemos não a uma negociação que era muito negativa para nós, porque praticamente a agricultura, que era o tema principal para o Brasil e para outros países, não tinha nada. Então, nessa nossa atitude, gerou uma nova dinâmica na negociação comercial. Na parte comercial, a gente teve que ser duro, sobretudo com os grandes, com os Estados Unidos e com a União Europeia. Mais de uma vez, eu tive que levantar da mesa e dizer, olha, para mim acabou, para que as coisas voltassem para os seus eixos. Havia quase que uma noção fixa no antigo GAT, no OMC, que o Brasil não podia ter uma conversa profunda com os africanos, porque os africanos, todos eles, dependiam de preferências da União Europeia, outros países se beneficiavam também de acordos preferenciais com os Estados Unidos, e os nossos interesses eram, sob esse aspecto, se você fosse olhar no micro, eram frontalmente contrários. Nós queríamos acabar com aquelas preferências, mas eu acho que quando nós vimos nossos interesses mais importantes, como, por exemplo, a questão dos subsídios, a questão deles também poderem ter um desenvolvimento sustentado, não só no sentido ambiental, mas um desenvolvimento que pudesse ser mantido, que pudesse se industrializar, que pudessem ter um trabalho mais a médio prazo, para não vender só o açúcar em bruto, mas pode ser etanol. E, ao mesmo tempo, ter uma noção de que você não poderia acabar com as preferências de uma hora para outra, porque eles precisavam daquilo no curto prazo, essa noção é que nos permitiu fazer esse grupo. Uma vez um grupo de parlamentares japoneses esteve aqui, esteve até com o Roberto Azevedo, a gente estiveram comigo, e eu recebi muitos também, mas nesse caso que eu vou contar, se passou com o Roberto Azevedo, ele que me contou, é que os japoneses chegaram aqui e falaram assim, olha, no comércio internacional, o Brasil é pequeno e o Japão é grande. Na OMC, o Brasil é grande e o Japão é pequeno, como é que pode? Bom, aí é o tal poder brando, é a diplomacia, capacidade de articulação, etc. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.